O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse, é fatá, que quer dizer, abre-te, imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade, Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam, muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a quinta semana do tempo comum e nós temos acompanhado nesses dias a liturgia da palavra que nos fala sobre o livro dos reis, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, dando a Israel um rei, primeiro rei de Israel, Saúl, Davi, Salomão e nós temos ouvido nesses dias que o rei Salomão, o seu coração, ele começou a viver infidelidades para com Deus, ele começou a trazer para dentro do reino de Israel outros de Israel, outros deuses, ele começou, então meus queridos irmãos e irmãs, não obedecer mais a palavra de Deus, não ouvir mais a palavra de Deus, por isso que na leitura de hoje, o profeta Aías, ele vai chegar diante da casa de Israel, e ali ele vai mostrar, para Israel, para Israel, que eles perderiam o reino, eram doze tribos, mas que Judá, onde ficava Jerusalém, na casa de Davi, eles iriam perder os reinos, dez reinos, mas por conta da fidelidade, a Davi, o Senhor ainda iria conceder a Israel, a Judá, Jerusalém, a cidade de Davi, mas por conta da infidelidade, eles perderam, eles deixaram de viver em plenitude aquilo que Deus tinha para eles, quando o coração do ser humano, deixa de ouvir a Deus, deixa de obedecer a Deus, começa a se perder por caminhos, onde Deus não queria, mas o coração fica obstinado, é como se colocasse uma venda nos olhos, não consegue mais, não consegue mais enxergar, aquilo que Deus pede, a vontade de Deus, não consegue mais obedecer a Deus, e no Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus ele cura, aquele homem que era surdo, e que tinha dificuldade para falar, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com saliva tocou a língua dele, olhando para o céu, suspirou e disse, Jesus o Messias, ele tem o poder de nos curar, ele tem o poder de curar toda a doença física, mas também podemos pensar na surdez espiritual, que nos impede de ouvir a palavra de Deus, que nos impede de ouvindo, colocar em prática na nossa vida, a palavra de Deus, e essa palavra éfata, está no rito do batismo, nos ritos complementares, onde o sacerdote coloca a mão sobre os ouvidos da criança, ou do adolescente, do adulto, aquele que vai receber o santo batismo, e ele proclama esse oráculo, éfata, abre-te, para que ouvindo a palavra de Deus, possamos então seguir, possamos então viver a sua vontade, e o perigo que nós enfrentamos hoje na nossa fé católica, é o relativismo, é o relativismo, de achar que existem várias verdades, de achar que eu tenho uma verdade, a outra pessoa tem a sua verdade, e que assim se pode viver, não, existe só uma verdade, uma verdade absoluta, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, nós não podemos negociar a palavra de Deus, para que a minha vontade, para que o que eu penso, possa ser vivido como verdade, não, já é uma mentira, é inegociável, é inegociável os mandamentos de Deus, é inegociável os mandamentos que Deus nos pede, eu não posso relativizar, ah, eu vivo da forma que eu quero, não, nós precisamos, meus queridos irmãos, viver a palavra de Deus, porque ninguém está acima da palavra de Deus, ninguém está acima, daquilo que foi revelado, pela palavra de Deus, e daquilo também, que a igreja acredita, no seu magistério, aquilo que nós aprendemos como verdade de fé, nós não iremos negociar, nós não faremos barganha, nós somos da verdade, e queremos seguir até o fim, a verdade que Deus nos pede, não queremos nos perder como foi se perdendo Salomão, ele foi permitindo que outras coisas fossem entrando no reino de Judá, fossem entrando na sua casa, de modo que ele foi deixando com que outros deuses entrassem na sua casa, o que nós temos permitido que entre na nossa vida, que entre na nossa casa, que entre na nossa igreja, que não é verdade, que não é verdade absoluta, que não é aquilo que o magistério da igreja nos ensina, nós precisamos, meus queridos irmãos, sermos profetas, anunciar a verdade, e sermos cada dia mais perseverantes, diante de tudo aquilo que possa querer nos impedir, de anunciar a palavra de Deus, o Senhor nos deu pelo batismo, essa missão de sermos profetas, de anunciar, nós recebemos a graça no batismo, mas o Senhor nos pede agora, que nós sejamos também instrumentos, instrumentos da Tua Palavra, que nós possamos proclamar a Palavra de Deus, para que ouvidos, para que corações possam se abrir, e viver verdadeiramente uma conversão, uma volta para Deus. Nesse momento, feche um pouco seus olhos, faça a sua oração diante desta Palavra, o Senhor que nos pede, que nós obedeçamos a Ele, que nós, ouvindo a Sua Palavra, possamos colocar a Sua Palavra em prática, que nós possamos lutar cada dia para viver a Palavra de Deus, ainda que possamos cair, ainda que possamos pecar, mas que possamos retomar, que possamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, e não viver obstinado, e não viver cego, e não deixar com que o mundo nos torne surdos, não, como o Senhor tocou nos ouvidos, daquele homem que era surdo, e aquele homem que tinha também dificuldade para falar, quando o Senhor toca nos seus ouvidos, e proclama o oráculo, é fatá, aquele homem passou a ouvir, Senhor, nós te pedimos também a mesma graça, toque nos nossos ouvidos Senhor, muitas vezes Senhor, machucado Senhor, pelo pecado original Senhor, da desobediência a Sua Palavra, da desobediência aos mandamentos, de muitas vezes querer viver uma fé Senhor, da forma que eu acho que é certa, mas sabemos Senhor, que muitas vezes estamos no erro, estamos no pecado, liberta-nos Senhor, liberta-nos de toda surdez, espiritual, de tudo aquilo que não nos deixa ouvir a Sua Palavra, e proclamar a Sua Palavra, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós Senhor, que o Teu Espírito seja derramado sobre os nossos corações, que o Teu Espírito seja derramado sobre os nossos ouvidos Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nós, para que sejamos Senhor abertos Senhor, para acolher o Seu mistério de amor, para viver no caminho reto Senhor, Senhor, nós não queremos Senhor Jesus, viver no fingimento, nós não queremos viver Senhor Jesus, com máscara Senhor, nós não queremos ser hipócritas Senhor, mas nós queremos olhar Senhor para nós, reconhecer Senhor os nossos pecados, reconhecer que muitas vezes desobedecemos a Tua Palavra, e voltar Senhor a voltar a viver com radicalidade, com verdade, com sinceridade, aquilo que o Senhor nos pede, Virgem Maria, interceda por nós, a Senhora que sempre esteve perto do Seu Filho, interceda por nós também Mãe, para que possamos seguir de coração, sincero, obediente, a Palavra do Seu Filho, Derrama o Teu Espírito sobre nós Senhor, dai-nos a Tua Graça, dai-nos a Tua Força Senhor, para que neste mundo Senhor Jesus, que muitas vezes Senhor Jesus, vemos tanta mentira Senhor, mas que possamos estar unidos a Ti Jesus, porque Tu és a verdade, a verdade inegociável, a verdade que nos salva.